Oi pessoal, estou aqui com o Alex na Van Labs, porque nós ganhamos um prêmio internacional. A Van ganhou um prêmio sobre RFID. RFID é uma etiqueta que é como se fosse um CPF. Todo produto só tem uma etiqueta, diferente do código de barco. Então o Alex vai falar desse prêmio internacional como empresa de varejo que melhor se destacou no mundo com a implementação dessa etiqueta. Então nós ficamos muito felizes, eu sempre falo, quando você entra em uma competição, se você vence, parabéns. E se você não vence, você aprendeu alguma coisa. E você passa a disputar e toda a equipe ganha com isso. Então eu quero agradecer, primeiro, a nossa equipe de tecnologia. Segundo, os nossos colaboradores que usam a tecnologia diariamente. Terceiro, os nossos fornecedores. E quarto, também, por ter recebido esse prêmio. Alex, fala com o nosso povo aqui o que significa isso para a Van perante o mundo. Então esse é um prêmio muito importante, é um prêmio muito concorrido. O evento aconteceu em Phoenix, nos Estados Unidos. A divulgação saiu na semana passada. Mais do que o prêmio, o importante para a Van é o resultado que a tecnologia pode oferecer. Então hoje a gente já está colhendo grandes frutos em relação à redução de estoque, aumento de produtividade, controles. Controles. Um processo de inventário que demorava até 750 horas para ser concluído hoje. Em quatro horas ele pode ser finalizado. Então a tecnologia, ela proporciona uma outra série de benefícios. E que a gente, com o tempo, está começando agora a colher os frutos. Desde quando o cliente faz uma compra online e a gente tem que localizar um produto na loja, o RFE auxilia a gente a localizar esse produto, conseguindo atender o cliente no menor tempo. Então isso tudo gera uma satisfação para o nosso cliente e para os nossos colaboradores. Eu quero também comentar que é um prêmio internacional. Você imagina uma empresa brasileira de varejo, vai lá nos Estados Unidos, ganha um prêmio mundial. O que significa dizer que é o seguinte, nós brasileiros somos criativos, somos trabalhadores. Podemos mostrar a diferença e não somente neste prêmio, mas em tudo que nós fizemos. Parabéns à equipe de tecnologia. Fornecedores. Fornecedores que se enganjaram nesse negócio. O ganho de produtividade não é só da van, é do fornecedor, é do nosso colaborador. E automaticamente a gente repassa todo esse trabalho para o nosso cliente. Eu sempre falo, pessoas encantando pessoas e tecnologia encantando a todos. Cada vez mais a van encantando a todos os brasileiros. E nesse caso agora, mostrando para o mundo o que é o brasileiro em tecnologia. E o grande diferencial, Luciano, é que a gente movimentou e o que fez levar a gente a ganhar esse prêmio, a gente movimentou a cadeia lá na ponta. Então, é o fornecedor que está colando a etiqueta no produto e ele pode ter os ganhos da tecnologia. A gente tem vários exemplos de vários fornecedores que já estão usando para controle de expedição, para controle de produção, aumentando o ganho em toda a cadeia, não só internamente dentro da van. A van está movimentando o Brasil também. Obrigado, pessoal. Estamos juntos para mudar o nosso país. Olha só quem não conhece, né? Como é que é uma etiqueta RFD que vai no produto, né? E aí vai o código de barra aqui, mas o controle é feito com essa tecnologia que é atrás. E a van e o Brasil, lá em cima, no pódio. Obrigado, pessoal. Abraço.